O caso foi descoberto em investigações da Polícia Federal. O cidadão é acusado de fraudar o INSS para obter o auxílio financeiro. O inquérito apontou que o réu solicitou, em 1996, o benefício assistencial de amparo ao portador de deficiência. Mas omitiu que havia se aposentado por invalidez dois anos antes, pelo regime próprio de Previdência. Ainda foi constatado que ele trabalhava como despachante na área previdenciária. A Polícia Federal informou o INSS sobre o caso. A autarquia abriu o processo administrativo e constatou a irregularidade, que causou um prejuízo horário de cerca de R$ 60 mil durante quase 14 anos de pagamento do benefício. A AGU, representando o INSS, ajuizou uma ação para cobrar o ressarcimento integral da quantia recebida ilegalmente pelo réu. O principal argumento utilizado pela AGU foi de que toda pessoa que pratica um ato ilícito e causa um dano para a administração pública, ela tem o dever de restituir o que for oferido de forma indevida, ainda mais quando o dano é causado por meio fraudulento. Em primeira instância, o beneficiário foi condenado a devolver os valores ao INSS, mas ele recorreu da decisão. No entanto, a quinta turma do TRF da primeira região rejeitou os argumentos e manteve a condenação. Como resultado dessa ação judicial, foi possível evitar a perpetuação de ganhos ilegais, um franco prejuízo aos cofres públicos. Além de ter um caráter pedagógico, desestimulando outras pessoas imbuídas de má-fé, pratique outros tipos de fraude na certeza da impunidade.